No ano 2014, a Caça da Moeda produziu 5 exemplares de R$ 1,00 para entrar em circulação aqui no nosso país, a pedido do Conselho Monetário do Banco Central do Brasil. E aqui nós temos esses 5 exemplares, a moeda de R$ 1,00 com a infígida república, a do atletismo, moeda comemorativa dos Jogos Olímpicos, moeda do golfe, moeda da natação e aqui nós temos uma peça comemorativa da Paralimpíada Rio 2016. Foram no total uma quantidade de R$ 91.904.000 unidades, somando todas essas peças juntas. Quanto vale o valor de cada uma no mercado numismático? Hoje vamos conferir. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Essas são peças que nos dias atuais são muito complicadas de estar conseguindo no troco, principalmente as comemorativas. Muitas das pessoas, no decorrer da circulação dessas moedas, encontrava com facilidade no troco. Hoje já não se encontra mais, porque grande maioria delas já está na mão de colecionador ou até dos revendor e daquelas pessoas que tem a intenção de uma expectativa de uma valorização futuro próximo. A que passa mais despercebido é esta daqui. Um real com a infígida república. E aqui que giramos no alinhamento padrão moeda, temos aqui rotação de cunho normal, uma leve inclinação dela, mas isso não vai mudar na sua valorização por apresentar rotação de cunho inclinada. Já está quase no normal. Essa peça aqui foi produzida 11.904.000 unidades. É uma tiragem bastante reduzida. E com isso, essa moeda tem valor considerável para colecionador. Então vamos conferir no catálogo. Aqui nós temos a peça do ano 2014 de R$ 1,00 com a quantidade de produção de R$ 1.904.000 unidades. O valor que o catálogo nos sugere é de R$ 15,00 para o estado de conservação de MBC, R$ 25,00 uma soberba e R$ 40,00 uma flor de cunho. Essa é uma moeda em MBC. Muito bem conservado o seu estado de conservação. O catálogo nos sugere R$ 15,00, só que as negociações praticadas por colecionador nas redes sociais, fiquem entre R$ 4,00 a R$ 10,00. Só que é uma peça que muitas das pessoas não conseguem encontrar com facilidade. Com isso, a sua valorização futuro próximo pode ser bem mais significativa. Já nas moedas olímpicas, no ano 2014, por seu primeiro lançamento com esses quatro exemplares, elas têm uma variação de valor bem diferente da última que foi do ano 2016, com mais quatro exemplares. Essas moedas, você pode analisar que todas elas que eu estou trazendo aqui para vocês, não apresentam nenhum erro de cunhagem, ou seja, é uma moeda normal como deveria apresentar em todas. Só que tem exemplares com defeito. E esses exemplares com defeito, ele vai ter variações de valores no mercado no mismático. Pode ser que você tenha essas moedas e quando você faça o giro nesse sentido, ao invés de apresentar desta forma, que é o padrão, ela pode sair desta forma, que é o reverso horizontal para a esquerda, de cabeça para baixo é o reverso vertido, nessa posição reverso horizontal para a direita. Temos conhecimento nessa do golfe, reverso horizontal para a direita, você pode estar encontrando também outras modalidades, assim como o nosso conteúdo aqui tem vários exemplares, nas moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos, com a anomalia da rotação de cunho, o reverso horizontal, tanto a direita quanto a esquerda, e também a reverso vertido. Você pode também encontrar outros tipos de defeito. Essas moedas aqui, ela pode ter data marcada, todas as modalidades têm a possibilidade, e é uma coleção que muitos estão procurando para completar, e também pode apresentar outros defeitos, como matrizes do cunho duplicado, batidas descentralizadas, são muito populares como moedas moné, são peças bem valorizadas, Erro no corte do disco, pode apresentar o corte no anel ou no núcleo, fazendo diferenciações, como dilatação, que é núcleo vazado, ou outro tipo de detalhe, mas você pode verificar que essas quatro peças que estou apresentando aqui, das modalidades dos Jogos Olímpicos, nenhuma tem defeito. Então vamos conferir o valor dela normal, sem apresentar nenhum tipo de anomalia. Caso a moeda apresente defeito, vai ter mais valorização do que essas. Aqui está o lançamento de 2014, as modalidades que eu estou apresentando, e aqui nós temos as quantidades de produção, foram todas iguais, 20 milhões de unidades, e aqui nós temos os valores para MBC, R$ 2,00 cada modalidade, Sobeba R$ 3,00, a Flor de Cunho R$ 5,00. Como podemos analisar essas peças aqui, as moedas olímpicas, o valor é bem mais baixo do que a com a Enfis da República, pela redução na sua produção. Com a Enfis da República, temos quase R$ 10 milhões, a diferença das moedas dos Jogos Olímpicos, a quantidade de produção. Isso faz com que ela se torne mais escassa, e por se tratar de uma peça que não tenha nenhum outro tempero especial agregado sobre elas, apenas a quantidade de produção que é baixa, muita deixa passar despercebido, quando encontra no troco. As moedas dos Jogos Olímpicos, nesse estado de conservação que Samir se encontra, que é MBC, uma moeda muito bem conservada, tem variações de valores no mercado numismático de R$ 2,00 a R$ 5,00, e pode ocorrer alterações, tanto para mais, quanto para menos. São peças que, às vezes, aqueles que estão chegando agora, tem dificuldade, só que aqueles que colecionaram há um bom tempo, encontrou no meio circulante, com facilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, compartilha com seus amigos, em suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, para que quando novos vídeos for lançados, chegue em você em primeira mão. Fique com Deus, um forte abraço, e até a próxima.